Para o desenvolvimento sustentável e um planejamento urbano de qualidade, governos e instituições estimulam cada vez mais o uso da bicicleta como o principal meio de transporte. Além de saudável, é uma alternativa para quem procura fugir do trânsito e proteger o meio ambiente. No Rio, as magrelas vêm ganhando espaço e já é possível notar grandes mudanças em diversos pontos da cidade. Quer um bom motivo para andar de bike? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora! Em 2009, a Prefeitura lançou o projeto Rio Capital da Bicicleta, que junto com a Secretaria de Meio Ambiente e o DETRAN, incentiva o uso desse meio de transporte com ações permanentes de educação no trânsito, a integração de modais e com a construção da maior malha cicloviária da América Latina. Vamos ver o que o subsecretário de meio ambiente, Altamirando Moraes, falou sobre o assunto. Então, o incentivo para que as pessoas andem de bicicleta, fez a Prefeitura criar o programa Rio Capital da Bicicleta, triplicar, depois de seis anos, a malha cicloviária da cidade. Hoje a gente tem quase 450 quilômetros contra 140 em 2009. E não só isso, trabalhar com a educação da população para uma integração no trânsito, uma integração entre os diversos modais, considerada a bicicleta como um modal de transporte prioritário, substituindo o transporte individual por automóvel e fazendo a sua integração com o transporte coletivo, através da integração com os BRTs, a integração com o sistema de trens e a integração com o sistema de metrô. De imediato, propôs uma parceria Supervia, que é responsável pelo sistema de trem da cidade, ao metrô, às barcas e ao BRT, assim que eles forem inaugurados. E a gente formou uma parceria com a FETransport, inclusive, onde os trens passaram a aceitar a bicicleta, não só para lazer no sábado e domingo, no deslocamento da cidade, como também durante a semana, a partir das 8h30 da noite. Então, hoje em dia, você tem nos trens, no metrô, uma possibilidade de você levar a sua bicicleta e, até determinado ponto, fazendo a integração. Mais do que isso, a gente colocou nas estações de metrô e bicicletas o sistema de bicicleta de aluguel, o Bike Rio, que faz com que a pessoa tenha próximo da sua casa uma bicicleta e possa ir até a estação de bicicleta e fazer também essa integração, mesmo fora do horário que a bicicleta é permitida dentro do metrô. O subsecretário mostra que não é só botar ciclovia. A integração da bicicleta como modal é fundamental e precisa de várias ações coordenadas. Ações coordenadas, conforme o seu subsecretário falou, com todas as secretarias envolvidas. A de transporte, a de meio ambiente e também eu acrescento a Secretaria de Conservação, a Secretaria de Obras, Rio Luz, porque não adianta você fazer toda uma estrutura, porque no futuro a gente sabe que essa ciclovia, essa infraestrutura vai ter que ser conservada. Não adianta você botar uma ciclovia, montar uma ciclovia, se você não tem iluminação. Então, todas as secretarias, os órgãos públicos têm que estar com a bicicleta entranhada na cabeça, E esse é o trabalho que a comissão de vocês faz, né? Inclusive, o outro lado é justamente o lado da sociedade civil. A nossa comissão de segurança é formada por pessoas, ciclistas, armantes da bicicleta, que se uniram para justamente ajudar o poder público a entender as nossas necessidades, os nossos problemas. Nós estamos trabalhando em conjunto sempre, é o que eu costumo dizer, juntos podemos sempre mais, entendeu? Dando esse respaldo e conversando, trocando ideias, para que esse processo de, que eu costumo dizer, cicloculturalização da população, a gente comece a usar muito mais de bicicleta. Agora, a gente sabe que a ideia que as pessoas têm é que o ciclista é invisível nessa quantidade de carros no trânsito que a gente vê na cidade. Como é que a gente combate isso, essa visão da invisibilidade? Você sabe que já foi mais invisível. Quando a gente tinha poucas políticas de governo e poucas pessoas trabalhando como nossos grupos em prol da bicicleta, a bicicleta era, ela parecia apenas mais um elemento que estava ali no trânsito. Mas, na verdade, ela sempre fez parte do trânsito, sempre fez parte do cenário urbano e cada vez mais ela está fazendo parte, porque nós estamos falando que temos, como o próprio Otamirando falou, bicicletas públicas, temos infraestrutura cicloviária sendo aumentada, parcelas da sociedade civil atuando, o próprio Estado atuando. Então, a gente está fazendo com que a bicicleta seja mais vista na cidade como elemento fundamental. Uma coisa que é muito interessante é que, talvez pela cor, talvez pela quantidade, mas essas bicicletas públicas, as laranjinhas, elas fizeram as pessoas prestarem mais atenção na bicicleta, por incrível que pareça. Isso é muito engraçado, porque elas passam e as pessoas veem, os motoristas veem, as pessoas estão vendo que cada vez mais as pessoas estão usando aquilo dali. Então, é um conjunto de elementos que faz com que a bicicleta deixe de ser invisível e passe a ser, de fato, uma coisa do nosso cenário urbano. E a gente tem uma cidade que a gente já vê muitos movimentos de corrida na rua, caminhada, e agora a gente tem as corridas de bicicleta, que estão se tornando cada vez mais comuns. É uma cidade propícia a isso, né? Não, principalmente agora nesse ano olímpico, né, Geisa? Então, é o que eu costumo dizer que, independente da sua forma de utilização, a bicicleta tem um papel muito importante na sociedade. A bicicleta pode ser usada para esporte, para lazer, para turismo, para trabalho. Foi a questão das bicicletas invisíveis, é que ninguém repara, mas a quantidade de entregadores que fazem entregas, por exemplo, em Copacabana, é enorme. Nós temos hoje material de construção, pet shops, lavanderias, drogarias, realizando entregas, são centenas de milhares de entregas que movimentam a economia de uma cidade. E você também agora vê o fenômeno das pessoas vendendo comida também de bicicleta, né? Sim, tem uma coisa muito interessante, é que eu já uso a bicicleta pessoalmente como meio de transporte há muitos anos. E eu percebo, a gente tem percebido cada vez mais, mais pessoas fazendo isso. Quando você pega no horário que são tradicionais, como o horário de rush de manhã e no final do dia, antes eu vi algumas pessoas fazendo isso, mas hoje a gente vê muita gente fazendo. Ou seja, de fato, as pessoas estão incorporando a bicicleta como meio de transporte, isso é uma coisa muito interessante. E até mesmo aquelas pessoas que falavam que não usavam a bicicleta porque falavam, ah, mas eu chego todo suado no trabalho, não sei o quê. Aí eu respondo, vem cá, no Rio de Janeiro, numa cidade dessa, você já chega suado, nem que você for andando, em uma simples caminhada você está suado. Isso é muito engraçado, porque as pessoas, quando eu comento para as pessoas no trabalho que eu vou de bicicleta, as pessoas falam, ah, você não chega suado? E as pessoas andam, por exemplo, da barca até o escritório e chegam suados. Aí eu falo, eu não estou suado, você está suado? Eu vim de bicicleta, você veio até. É uma mudança de cultura que a gente vai continuar mergulhando no próximo bloco. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Rafael Pazos e Robson Combá. Mais do que investir em ciclovias, o importante é educar. Motoristas e ciclistas precisam conviver no trânsito. Segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade no Ministério da Saúde, nos últimos cinco anos o Rio reduziu em 58% o número de acidentes fatais envolvendo bicicletas. Um dos fatores para a queda desse número são campanhas que o DETRAN vem desenvolvendo de educação no trânsito. Vamos ver. Atualmente a gente tem trabalhado as nossas mídias sociais através do Facebook. Nós também começamos uma campanha por WhatsApp. A gente tem um filmzinho de 30 segundos que orienta a população, um vídeo bastante simpático, bastante didático, que orienta a população de quais são os equipamentos obrigatórios a serem utilizados e como o ciclista deve se comportar na via. Na verdade é uma grande adaptação da própria cidade, porque você, além da ciclofaixa, além da ciclovia, as pessoas também precisam, de certa forma, o espaço físico também precisa ser todo adaptado para onde a pessoa vai deixar essa bicicleta perto do seu trabalho. E a cultura da bicicleta realmente é fantástica. Além de ser um meio de transporte sustentável, saudável, tendo em vista toda a dificuldade que a gente tem hoje pela mobilidade, a bicicleta traz essa facilidade para que você possa se locomover e chegar, às vezes, até de forma mais rápida ao seu destino. Essa questão da segurança, quer dizer, o DETRAN tem feito o trabalho de conscientização, mas o trabalho de vocês também é super importante, tanto na comissão quanto na ONG, né? Bom, na questão de segurança, eu costumo dizer que as pessoas têm que ter um pouco... É simples, gente, é só ter um pouco mais de respeito ao próximo. Nosso trânsito realmente é caótico, né? As pessoas fazem o que querem, enfim, tem um problema muito sério aí da harmonia entre motorista, ciclista e pedestre, né? Então, a conscientização, a educação, nós também estamos trabalhando para que, por exemplo, que se dê mais até aulas nas escolas para as crianças, porque nós sabemos hoje que os adultos, nós, nós não somos mais educados, nós somos conscientizados. A criança é educada. A criança, ela pode, se desde criança ela souber que, antigamente, na nossa época, nós ganhávamos uma bicicleta como se fosse um artigo lúdico, um brinquedo. Ela é um brinquedo ainda, mas de cinco anos para cá, com essa explosão da utilização da bicicleta, com essas regrinhas, realmente, que está garantido no Código Brasileiro de Trânsito, a utilização da bicicleta nas vias públicas, a criança, se ela souber como se portar com segurança nas vias públicas, o motorista vai respeitar também. Tem que ter um respeito mútuo entre todos, porque o ciclista também tem que respeitar o pedestre. Tem toda uma cadeia aí, uma sequência aí de... para que se haja mais harmonia no trânsito. É isso que a gente está trabalhando aí, para que nossos filhos e netos não sofram esse caos que a gente está sofrendo hoje, entendeu? A gente observa que o mesmo motorista, como eu disse, o mesmo motorista que é mal educado, ele também é mal educado quando está de bicicleta e quando está a pé. Mas a pessoa que é educada dentro do carro, também é quando está de bicicleta, também é quando está a pé. Então, é uma questão de você entender a convivência no espaço público. Não tem a ver com modal, tem a ver com a gente conhecer... Com o ser humano, respeito ao próximo. Então, a gente percebe isso, que quando as pessoas começam a entender melhor esse espaço, que esse espaço é de todos, independente do modal que estiver utilizando, a gente começa a ter uma sociedade melhor e mais respeitosa. A gente falou um pouco da segurança nessa relação motorista, pedestres e quem está na bicicleta. Agora, em relação à segurança pública, que outras medidas vêm sendo adotadas e que são importantes partiram da mobilização da sociedade civil e dos ciclistas para que seja visto essa questão da segurança. Esse é o terceiro pilar da Comissão de Segurança no ciclismo, que é realmente a questão da segurança pública, onde ano passado nós tivemos até a ajuda de uma deputada, Marta Rocha, aqui da casa, que nós conseguimos fazer uma lei, uma lei estadual, que é a lei da tipificação da questão de roubos e forças de bicicletas. Que antigamente, quando um ciclista era roubado, tinha sua bicicleta roubada, ele ia na delegacia para fazer o registro de ocorrência e entrava como um simples roubo a transeunte, roubo a pedestre. Então, o poder público não estava enxergando, ele trabalha com dados estatísticos, não estava enxergando que o bem cobiçado era a bicicleta, que a bola da vez é a bicicleta. Virou uma moeda de troca muito grande. Nós conseguimos isso e agora, realmente, nos últimos dados, saíram agora que, por dia, temos nove bicicletas roubadas no estado do Rio de Janeiro. Porque nós sabemos que isso ainda é subnotificado, porque a população ainda desconhece que a lei já está vigorando. Então, com esse dado estatístico, a polícia consegue fazer um trabalho de inteligência para saber onde estão ocorrendo o maior índice de roubos de forças de bicicleta e para onde os receptadores estão levando essas bicicletas. Nós já sabíamos, desculpe. A questão é onde é que está acontecendo o maior roubo de forças de bicicleta. É onde tem bicicleta. São nas ciclovias. Então, a gente tem que dar uma atenção especial, justamente, na questão de segurança, com ciclopatrulhamento, nas ciclovias do Rio de Janeiro. Agora, um ponto importante é que essas bicicletas roubadas, às vezes, são encontradas e aí vão para as delegacias. E o que acontece é que elas ficam lá nas delegacias e, muitas vezes, quem é o dono da bicicleta não vai lá buscar. Existe algum tipo de solução para isso? Existe. Já estamos trabalhando nisso. É um outro projeto de lei também, que é a sociedade civil. Nós batemos aqui na porta da Alerj, fomos atendidos também pela Marta Rocha de novo. E, realmente, a questão é um projeto da destinação das bicicletas apreendidas. Hoje, todas as delegacias de polícia estão abarrotadas de bicicletas recuperadas, que poderiam estar sendo doadas para projetos sociais, para o próprio ciclopatrulhamento, porque hoje nós temos um problema sério de compra de bicicletas, a gente não tem equipamentos para fazer ciclopatrulhamento. Enfim, e também ajudaria o problema de estoque nas delegacias. São espaços que poderiam estar sendo utilizados para treinamentos de policiais que estão sendo utilizados para as bicicletas após a feira. Essa lei chegou a ser votada? Infelizmente, por um equívoco, ela foi vetada pelo governador. Mas ainda tem a chance de voltar para casa. Mas vamos agora voltar para casa para a gente derrubar o veto do governador. Quando eu falei que todos nós somos agentes, independente do modal que estamos, nós temos uma preparação para o trânsito quando nós somos motoristas. Mas a bicicleta é um objeto tão simples que a gente pequeno começa a andar. Muita gente que anda na rua sequer teve educação para o trânsito onde foi e as pessoas estão utilizando. E elas precisam, a gente falou sobre convivência, aprender a compor esse conceito de segurança própria e do próximo. No sentido de que, por exemplo, eu sei como me portar em uma via de forma que eu tenha segurança no meu pedalar, mas que eu também dê segurança para outra pessoa. Porque, por incrível que pareça, se eu estou dentro de um veículo motorizado, vejo um ciclista, saber o que ele pode fazer também ajuda na segurança dele e minha. E vice-versa. Então, o ciclista tem que entender como que funciona o funcionamento do veículo motorizado, por exemplo, um ônibus que é enorme, difícil de se locomover, mas ele também precisa entender como é que é que eu faço e dou segurança para o ciclista que está ali. Enfim, é uma troca, todo mundo está no mesmo espaço. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente também não pode deixar de falar sobre as oportunidades que o uso da bicicleta traz para a cidade e, consequentemente, para o país. São vários negócios que estão surgindo também a partir da bicicleta e os estabelecimentos comerciais tendo que se adaptar a esses negócios. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Nós temos inúmeros benefícios para a utilização da bicicleta. Ou seja, vai desde a saúde até a mobilidade, transporte e realmente tem a questão economicamente falando. Hoje, muitas empresas estão aderindo, se adaptando a esse boom, a essa explosão da utilização da bicicleta. Você pode passar em qualquer loja, agora você vê as estampas da camisa com bicicleta, você vê lojas especializadas de vendas de bicicleta, serviços de limpeza de bicicleta, você vê bike food. A bicicleta está na moda, né? A bicicleta veio para a moda e isso é bom para a gente utilizar isso como em nosso benefício, o benefício da nossa sociedade que ganha com a utilização da bicicleta. A transporte ativo tem um principal lema que é colocar mais pessoas em mais bicicletas mais vezes. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente já percebeu que muitos países que adotaram essa política de colocar cada vez mais bicicletas na rua, isso faz a própria pessoa ficar mais segura. Porque a gente já percebeu, já se aprendeu também, que o aumento da velocidade no trânsito, as pessoas com aquele veículo motorizado, que além de ter muito pesado e anda com muita velocidade, ele causa perigo para toda a sociedade, para os outros motoristas, para os ciclistas, para os motociclistas e para as pessoas. Então, quanto menos veículo motorizado você tem na rua, mais segurança você tem. E falando sobre a questão da economia, a gente tem histórias. Aconteceu há pouco tempo em Nova York, que fechou a Times Square, e que os comerciantes tinham medo, dizendo que, nossa, vamos fechar a rua, não vamos mais passar carro, o que eu vou fazer agora, vou perder dinheiro. Aconteceu exatamente o contrário. As pessoas passaram a estar mais ali e começam a arrecadar mais. E a consumir mais. Exatamente. Porque o que acontece, se você está hoje aqui na Nossa Senhora de Copacabana, de carro, e você olha uma loja e você se interessa por um produto, você não compra o produto, porque você não tem como parar o seu carro. Um ciclista, ele para a sua bicicleta, compra o produto, toma um café, vai consumir alguma coisa, pega a sua bicicleta e vai embora. Você está falando aí também de estilo de vida. Agora, o que eu acho mais interessante é essa observação. As Olimpíadas vão ajudar nesse processo, quer dizer, de mobilização, cultura mesmo da bicicleta, na opinião dos senhores? Já ajudou. Não é à toa que já foi inaugurada agora a ciclovia Tim Maia, o trecho da minha maia, e agora, para maio, a prefeitura vai inaugurar a ciclovia do Joá. Coincidentemente, semana passada, eu fui convidado pela Geo Rio para fazer uma vistoria e vou te falar que está um luxo e vai unir justamente. O ciclista hoje vai poder ir da Praça Mauá até Grumari pedalando. Por acaso, eu passei por ali no fim de semana e é realmente maravilhoso. Eu fiz até uma piada. Eu passei por ali, vi a ciclovia e falei, caramba, agora vai dar até para morar na Barra. Por quê? Você pode sair de bicicleta da Barra e chegar no centro da cidade. Robson, os proprietários de quiosque da Praia de São Conrado aumentaram o faturamento em 30% só por causa da ciclovia da Nehemiah. A pessoa, ela vai pedalando ou também ela vai correndo. Veja bem, a ciclovia, deixar muito claro aqui, é para todos. É compartilhado, pessoas, pedestres e ciclos. Para todos aqueles que desejem se locomover sem o carro. Pode ser andando, pode ser de skate, pode ser de bicicleta. Exatamente. Entendeu? Ela é democrática. Entendeu? Então, está ajudando. São Conrado, eles estão rindo para você ver. São pequenas mudanças que fazem grandes efeitos. A própria lei seca também, que as pessoas estão evitando andar de carro quando bebem, não pode dirigir, não pode andar de bicicleta bêbado, mas de uma certa forma também é uma maneira de ter uma opção, né? Sim. Tem uma história engraçada, não sei se cabe aqui, mas um amigo viu num bar da Alemanha, uma bicicleta parada na porta, ele perguntou para o dono do bar, se a bicicleta é ver com o cliente? Ele falou, não, se a bicicleta é nossa. A gente faz o seguinte, quando um cliente sai daqui e a gente acha que ele está muito bêbado, a gente pede para dar uma volta na bicicleta. Se ele conseguir, a gente deixa ele ir, senão a gente bota ele no táxi para ele ir embora. Muito bom. O subsecretário de Meio Ambiente falou também da possibilidade de você andar de bicicleta, quer dizer, levar a bicicleta no metrô, no trem, isso também ajuda, né? Também é uma forma de a gente conseguir que essa mobilidade se complete. Eu falei aqui que o ciclista poderia estar indo da Praça 15 até a Grumaria. Já bem, pode, mas isso já é uma longa distância, né? Mas o que você falou, o que o secretário falou, a bicicleta hoje é um modal de transporte realmente para se percorrer de 7 a 10 quilômetros, justamente para fazer a interligação com os transportes de massa. Esse é realmente o objetivo principal para que se deixe o carro em casa e que se opte pela utilização da bicicleta. Quando a gente fala da Assembleia Legislativa, a gente está falando para o Estado como um todo. E a gente trouxe o caso da cidade do Rio de Janeiro para falar dessa questão da opção pela bicicleta. O que é importante, assim, no planejamento de uma cidade e na inclusão da bicicleta como modal de transporte? Quais são os pontos que devem ser vistos e que a sociedade civil também precisa trabalhar junto com o governo? Porque a gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e a gente está percebendo, de fato, uma grande mudança na infraestrutura para o ciclista. Eu morei e trabalhei em Niterói até um tempo atrás, morava aqui, trabalhava lá, e conheço bem a cidade, um exemplo, por exemplo, da vizinha a gente. É uma cidade que tentou e tem tentado criar infraestrutura cicloviária, mas esbarra ainda em muitas dificuldades. Sobretudo, essa cultura de que a gente entende que nós melhoramos de vida e precisamos, então, podemos utilizar o nosso carro como meio de transporte. Essa é uma cultura bem do século XX. A gente entendia que melhorar de vida era ter o nosso carro próprio para poder todo mundo ir para a rua, por exemplo, trabalhar de bicicleta. Niterói, eu observo que isso é uma coisa que é constante. As pessoas acreditam que melhoraram de vida e, por conta disso, tem o direito de pegar seu carro e ir todo dia para o trabalho. Mas não percebe que isso é um grande problema ainda para a cidade como um todo. Então, eu entendo que a principal coisa, isso deve partir da sociedade e do Estado, entender que, de fato, o carro não é a solução para resolver essa qualidade de vida. É o contrário. Deve-se haver uma interlocução do poder público com a sociedade civil. Eles devem estar sempre conversando para sempre estar buscando melhorias e como fazer e de que jeito fazer. E, como eu comentei no começo do programa, o próprio poder público tem que se entender entre eles. As secretarias têm que estar todas envolvidas nesse processo. Não adianta só uma secretaria. Hoje, o Altamiriano Moraes, no meio ambiente, realmente não conseguiria fazer o que fez até hoje se não tivesse a Secretaria de Saúde, a de Transportes, a de Conservação, a de Obras, a Rio Luz, todas envolvidas com esse tema bicicleta, realmente trabalhando para que isso dê certo. Isso precisa ser, de fato, uma política de governo. Política de governo. O governo, como um todo, precisa incorporar essa ideia e entender que a bicicleta é boa para a cidade. Esse que é o ponto principal. É claro que a sociedade tem que se mobilizar, é fundamental, mas o governo precisa incorporar isso como política pública. Não dizer, como ele falou, que eu tenho uma secretaria que luta por isso, ou talvez um prefeito que diga que acha isso bonito, mas não trabalha, de fato, para promover a bicicleta. Bem, está dado o recado. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Rafael. Obrigada, Robson. Obrigada a você, que ficou com a gente até agora. O Rio Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioenfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21 98 990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutimeuestado.rj.gov.br ou pelo www.youtube.com.br TV Alerje, o canal do povo Fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho